Temos também, ó, o Guerri, hein? Twitter Guerri. Cara, vou tomar aqui até um espaço, porque isso aqui é uma informação... E aí, galera, beleza? Gayzão na área aqui. Hoje eu venho dar um recado muito importante pra vocês. Eu vou direto ao ponto e depois eu explico o porquê da decisão, beleza? Então, hoje eu tô afastando o Vini do time principal. É uma decisão muito difícil pra mim, pessoalmente falando. O Vini é meu amigo, de longa data. Ele tá na fúria desde o começo do time. Ele me ajudou e ajudou o time a ser a potência que é hoje, a organização a ser do tamanho que é hoje. Então, por isso eu sou extremamente grato e sou extremamente feliz de ter conhecido ele e ter ele parte da minha vida. Além dele ser meu amigo, ele também é um profissional fora de série. É um dos melhores jogadores que eu já trabalhei, sem dúvida nenhuma. É um cara dedicado, disciplinado. Um ótimo teammate, sempre buscando evoluir. Enfim, o Vini de mim só tem coisas maravilhosas pra sair da minha boca. Mas, por que, Guilherme? Então, por que você tá tomando essa decisão, né? Eu tô tomando essa decisão extremamente técnica. A gente precisa de um AWP de ofício. Hoje a gente não tem um AWP de ofício. A gente precisa de um AWP de ofício pra poder ter voos maiores aí, poder lutar entre os melhores do mundo. E pra isso... Hoje a gente tá com o ART. O ART com o AWP, eu tenho que soltar a coleira do ART. É difícil deixar ele como suporte, como o AWP, aquele AWP que fica na base CT da Mireja. Enfim, é difícil segurar ele. Eu preciso soltar pra que a gente consiga ter mais espaço no mapa. O Caio também ficou adaptado ali no meio. Vocês viram que ele puxou o AWP algumas vezes. Mas não é o ideal. Pra gente ser um dos melhores times do mundo, a gente precisa ter um time que não fique ali na adaptação. E se depender de mim, do Acari, do Jaime, de todo mundo, a gente quer que o Vini continue aqui na FURIA, trabalhando dentro da FURIA ou em outra modalidade. O que ele preferir. Mas isso fica a critério do Vini. Ele tá ainda tomando a decisão dele. E eu tô aqui dando esse recado pra todo mundo que ama a gente, que torce, que quer saber da minha boca o que tá acontecendo. Então é isso que tá acontecendo. Eu tenho certeza que essa é a melhor decisão técnica que eu tenho que tomar hoje pra gente chegar num nível maior. E é isso. Eu sei que tem muita gente que não vai gostar. Tem gente que vai gostar. Mas é isso que a gente precisa fazer. E é isso que a gente vai fazer. Beleza? Esse ano a gente não tem mais torneio. Então tá encerrado. A gente tá de férias. E a gente volta ao próximo ano com muito mais FURIA aí pra vocês. Aí, né? Cara, aqui é aquilo. A gente tem que trazer a informação. Hoje, a FURIA é o time top 1 do Brasil. É um time Legends do Major. E a gente traz a informação de um time que tá representando o Brasil na hora que ela é feita. Fecha as apostas? Deixa eu fechar as apostas. Então as apostas estão fechadas. Agora, mano, daqui eu me reservo ao direito de comentar alguma coisa. Porque se não, também, se não for pra comentar, lascou. Eu respeito muito, como sempre respeitei, a diretoria e toda a comissão da FURIA, o Guilherme e todo mundo. Aí, a gente tem um lance que é o seguinte. Hoje, a FURIA é um time que ela já se mostrou capaz de estar onde tá. Já se mostrou capaz onde tá. Você optar a parte do AW, eu concordo perfeitamente, cara. A gente viu isso, a gente viu isso com o Henrique. Foi onde o time da FURIA, apesar de não ter jogado o Major, porque não teve o Major na época, eu acredito que foi o momento de mais alegria da FURIA, foi com o Jacaré Henrique, correto? Acredito que eu e todo mundo que tenha dois olhos e acompanhou o CS, sentiu isso daí, né? O momento de alegria do time da FURIA com o Jacaré. Aí, você tem a escolha. Você precisa de um AWP, você não vai tirar nem o Cacerato, nem o Yuri, nem o Arte. Sobrou pro Vini ou pro Drop. Cara, eu não tô lá todo dia. Eu tô bem longe disso, né? Entre o Drop e o Vini, a escolha foi feita em cima do Drop, né? Pro Drop ficar. O Vini, na minha opinião, eu falo hoje e eu falo há muito tempo, ele é um dos jogadores mais importantes, ele é o carregador de piano, ele é o taco moral dessa nova geração. Ele é um cara que faz tudo pelo time. Talvez esse cara é o cara que sempre rode por algum motivo, tá ligado? Ele é um cara que, pô, eu sempre coloquei o Vini na minha seleção brasileira, tá ligado? Pô, qual que é a sua seleção brasileira? Eu sempre coloquei o Vini, né? Mas é uma opinião minha. Eu não tô nem, pô, nunca nem trabalhei com o Vini, mas olhando um pouco do CS, você precisa de um Vini no seu time. Aí, se o Drop é a escolha principal ou não, por quais são os motivos, aí cada um tem, né? Eu só fiquei um pouco chateado, porque isso é uma coisa que o jogador talvez sente mais. E o Guerri, pô, o cara é jogador também, né? Ele passou um tempo. Eu acho que você escolher entre um e outro é do jogo, saca? Agora, um dia talvez o Guerri vai entender essa... Poderia até estar falando diretamente pra ele, mas eu acho que é um negócio que é uma parada que é importante todo mundo saber, cara. Você oferecer, você tirar alguém do time e oferecer um lugar como manager ou como numa outra line-up do time, acaba sendo um pouquinho duro com o jogador, tá ligado, velho? Nenhum jogador quer ouvir e receber uma proposta que ele vai ser tirado do time e que tem espaço pra ele como qualquer outra coisa menos jogador, tá ligado? Então, nisso daí eu acho que fica uma parada um pouquinho, por mais que seja educado, eu tenho certeza absoluta, eu te amo, viu, Guerri? Mas eu tenho certeza que às vezes você fala isso num desejo que o cara continue perto de você, que você gosta do cara, você não fala isso pra maltratar o cara. Você fala isso, tipo assim, porra, eu gosto tanto de você que eu gostaria que você ficasse no time de algum jeito. Mas isso daí é uma parada que você deixa meio que pro cara decidir. Se você fala isso publicamente, fica uma impressão que eu tô aqui falando, tendo, porra, com a liberdade que eu tenho, tentando, se o Guerri não achar isso, tudo bem. Mas eu acho assim, o Guerri não foi maldoso nem cruel. Ele foi uma pessoa que gosta realmente do Vini, né? E aí ele veio que falou assim, pô, você pode ficar, na melhor das intenções, você faz uma oferta dessa. Mas isso daí fica um rolê meio puxado pro próprio Vini, entendeu? Não tá? Tipo, quando aconteceu comigo, eu meio que virei e falei assim, cara, eu viro coach. Se precisa ter um espaço pra um quinto jogador aqui, e se eu não abrir esse espaço, o beat vai ficar de fora, eu viro coach. Eu posso trabalhar do jeito que em qualquer lugar do time, pra eu ter um amigo aqui jogando. Mas tem que vir do jogador. Você perguntar pra um jogador se ele não quer virar streamer do time, se ele não quer virar, sei lá, criador de conteúdo do time, se ele não quer ir pra outra modalidade do time, você tá meio que falando pro jogador que o tempo dele no CS acabou, tá ligado? E isso eu acho que é a pior crítica, é a coisa mais dura que dá pra um jogador receber, velho. Então, é mais isso que eu olhei e falei assim, pô, mano, né, sem querer, ficou um rolê que, tenho certeza que o Guerri não tinha essa intenção. Agora, o drop, pô, mano, que o drop seja o que tá acontecendo. O drop é um jogador que entrou no time e botou o time no Legends junto, não é? É ou não é? É ou não é? O drop, pô, ó lá. Então, às vezes você fala assim, pô, Gal, eu gosto mais do tubarão linguiça do que do drop. Cara, o drop, ele entrou no time novo e conseguiu colocar os caras no Legends. Então, o drop também tem o valor dele. Eu acho que o drop, pô, vai discutir entre o Vini e o drop, o drop e o Vini, essa discussão já foi feita pelo pessoal da FURIA e escolher o drop. Agora, qual que é o AWP? O AWP é o safe, um jogador safe e que pode completar? É uma escolha boa, né? Eu acho que tem três escolhas, quatro escolhas que eles poderiam tomar aqui. Eu acho que as opções seriam o safe, que é um jogador que ainda não foi testado muito, mas já foi bem testado e jogou major. E é um jogador que pode se encaixar e que trazer um olhar diferente pro time. É um jogador responsável. Você tem a jovem promessa, Zevice, né? O Zevice é uma jovem promessa que você pode olhar e falar, mano, vamos trazer uma mula do chat. Você tem o professor Fallen que você olha e fala assim, porra, mano, o Fallen tá lá querendo montar o The Last Dance? Ou não? Vazou ou não? Mas aí tá na boca do povo. Se o Fallen tá no mercado, eu, pô, de todas as opções, eu tenho que pelo menos falar com o Fallen, velho. Pelo amor de Deus, se o Fallen tá no mercado, eu preciso pelo menos falar com esse cara e entender o que ele quer da vida, o que ele quer fazer. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não aconteça, né? E aí eu acho que uma quarta opção seria às vezes o próprio Henrique, o Jacaré, né? Que não é segredo pra ninguém, ele tá friagem sem time, né? Ele tá, pô, e aí Jacaré? Tem como, não tem como? Ou a experiência que eles tiveram junto não foi boa, e aí essa quarta opção ela acaba não existindo, mas do nosso, de quem só tá observando aqui de fora, né? Tirando as opções aí, o Tigrão, que vocês estão falando, tirando o Trai, que eu acho que é um jogador que aí já muda um pouco a comunicação, um pouco do estilo argentino, tal, mas pode ser uma opção, eu acho que as opções de AWP de ofício ficaria Zevice, se você quiser alguém muito jovem, igual é o caso do Art, do Drop, falem se você quiser alguém muito experiente, e você tem o meio termo, que é o o safe, se você quiser uma opção safe, né? E aí o Henrique é uma opção que talvez a gente olhando de fora fale, ele é uma opção, às vezes pro próprio Henrique e pra Fúria já não é mais uma opção, né? Mas eu acho que ficaria entre isso, velho. Eu não tenho, pô, eu acho que o safe o drop pode ser dois jogadores que façam a Fúria conseguir ser campeão do Major, velho. Eu não vou falar que não. Quem tá acompanhando o CS, o drop é o jogador que entrou e virou Legends no primeiro Major dele, com 18 anos, e o safe é um jogador extremamente safe, né? Junto com Kacerato, Yuri e Arte, como é que você vai falar que esse time não pode ter um potencial? A gente nem viu os caras jogando junto, o drop tem 17 anos, então, 17 anos, né? Então, o cello, ele não é AWP de ofício, só o cello de AW, cara. O cello, ele tem um outro perfil, me desculpa aí, mas eu não consigo enxergar o cello como um AWP que é os caras que eles estão falando. O AWP que os caras estão falando é um IEL, é um... que vocês estão falando aí também, né? O IEL, o Fallen, o safe, o próprio... os que eles falaram, né? O Henrique, e por aí vai, cara, tá ligado? O KMG, esse é o AWP que eles estão falando, velho, né? Agora, o cello no lugar do drop, o cello, aí eu já não sei, aí a gente vai pra uma outra... Mano, você tem que ter carregador de piano, velho. Nesse time aí, quem vai carregar piano é o drop, ele pode carregar o piano? Eu não sei, talvez ele seja um excelente carregador de piano, né? Você precisa ter, velho. Você precisa ter esse cara que vai fazer funções e posições que ninguém quer fazer, velho, né? Mas eu acredito aí, cara, é muita... muito boa sorte e eu acredito que existe um mundo, velho. Eu acredito que existe um mundo, né?